o olá meus seguidores tá mostrando esse tipo de pedra aqui rapaz eu não sei que tipo de pedra é essa que alguém souber que pode ter deixado nos comentários mas é uma pedra maneira que você vê aí a várias cores elas são fáceis de quebrar não são difíceis olha como é que é são bonitos mesmo mas eu não sei o que é como é que as cores dela aí vai lá entender né que minério é esse ou pedra é essa foi eu sei que bonito é mas eu também não sei e aí e aí e aí e você vê que é um verde bonito tem um amarelo bonito se alguém souber aí o que eu não sei porque aí é que ela é bem fácil de se quebrar não é muito dura ó não é muito dura e não é muito pesado também mas alguém souber aí deixa aí nos comentários o que eu sei que é bom ele é para coleção né colocar assim não sei lá E aí a peça linda né e é bem cabuloso né mas eu não sei o que tem é esse não é que tem um minério aqui ó que é outro minério vocês verem bem direitinho aí alguém souber aí pode até deixar nos comentários claro e eu mesmo não são muito dura né de quebrar eu sei que bonito é e você quer para ser bonito é polido né eu acho polido isso que dá é joia mas você deixa aí no comentário aí que trem é esse pois é isso aí fique todos com deus até o próximo vídeo